Quero começar esse vídeo fazendo duas perguntas para vocês. Primeira pergunta, qual resolução você usa no CSGO? Segunda pergunta, por que em mais de 10 anos de game, ninguém, até agora, buscou utilizar a resolução 1337x1337? A resposta é simples, cachorro, porque não existe. Se você comentou isso, você está errado. Realmente, rapaziada, nas resoluções nativas do CSGO, você não vai encontrar a resolução 1337x1337. Porém, essas resoluções que estão no seu CSGO são apenas as resoluções padrões. Você aí pode criar a resolução que quiser, e óbvio, né, que seu monitor suportar. De uma maneira muito simples, basicamente, botão direito na tela, painel de controle da NVIDIA, mudar resolução, personalizar, criar resolução personalizada. E aí você coloca aqui, 1337 ou no 337. Após isso, é só reiniciar o CSGO e pronto. Você provavelmente vai encontrar a sua nova resolução aqui no 16x10. Eu já encontrei a minha. Por que que tá preto? E pronto. Mano, olha que esquisito no meu inventário como fica. Apenas três fileiras. Gente do céu. Dentro do jogo, rapaziada, sua tela ficará muito esticada. Porém, você terá a vantagem de ter os bonecos mais gordinhos, maiores. Ou seja, fica mais fácil de acertar os tiros. Porém, eu tive a impressão que tudo parece que ficou muito mais rápido. Como se eu tivesse com mais um na minha tela. Na questão do desempenho, aqui eu senti muita diferença, rapaziada. Porque na resolução, 1337 por 1337, você diminui muito o seu campo de visão. Óbvio. Por um lado, isso não é tão bom. Afinal, você pode deixar de ver algumas coisas que no 16x9 e 1920x1080 você veria. Porém, por reduzir o seu campo de visão, menos quadros devem ser renderizados. Logo, você ganha desempenho. Como vocês podem ver, no 1337 por 1337, o FPS subiu. E subiu muito no 16x9, tava até difícil. Mano, eu consegui pegar 500 FPS. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra jogar 1337. Vamos lá, rapaziada. Jogando aqui pela primeira vez com essa resolução que tem tudo a ver comigo. 1337 por 1337. Será que eu mereço 1.337 likes? Um desafio. Eu quero ver esse vídeo bater 1.337 comentários. Não pode passar de 1.337. Bater 1.337 e ninguém mais comenta. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma esquina extremamente rara. KDROP.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Tchau. KDROP.com. Baguei lá. Baguei, não quero nem ir. Nossa, Lucas, tem ir! Ficou. Volta, volta. Ficou com as que tomatezum, mano. Eu que vou acabar tomando ainda. Boa, Gobi. Nossa. Acabou, esse aqui acabou O golpe tá crescidinho, velho, tá cavernão Tá, voz grossa, inclusive Deixa pra mim, deixa pra mim Aí foi vergonhoso Vai perder o round ainda Menino 66 Mano Tá bom, galera, tá bom Vai estar cold Pô, Alex, você não sabe a resolução que eu tô usando 1, 3, 3, 7 por 1, 3, 3, 7 Por isso que a gente tá ganhando todas É, tá bem difícil Vai, Lucas, vou bangar pra você, pode ser? Vou deixar uma aqui pra você Hum, então vou bangar três Um off Tadinho, mano Vem aqui, gente Nossa, vamos bangar Mano, será que alguém passou? Passou o carro Olha essa bala Nossa Você viu isso? Entregada Entregada fatal Isso foi entregada Nossa, mas ninguém passou a info pra ele, tadinho O Lucas, pra quem não sabe Faz aniversário já é 24 Faz 24 anos E era 24 na chamada Tem 24 anos Parece que se esforçaram Mano, tem pra B, Lucas Tem pra B, Luquias Porque eu jogo primeiro Nossa, mano, essa economia tá toda errada, cara Você usaria uma skin com float 0.24? Usaria Mano, eu não De jeito nenhum Agora imagina isso, na sala Falando isso, desenhando picos Lição de casa na página 50 Professor de matemática abre na página 50 pra corrigir 50 picos que eu desenhar Mano Tô queimando aqui, viu Tô queimando aqui, viu Tentando ser Dois bombos, dois bombos Moça Sincronia Ai Ele não sabe de você Não, vai de AK, cara Pra que dia você tem AK? Meu Deus Pra agarrar o pico Boa, boa, boa Ô, Lucas Ó Faz uma smoke na boca e fica na smoke Confia Ah, eu tropei coisa pra vocês Vem aqui, Rio Relaxa, tá suave Tá bem suave Ó, vou varar um Nossa Nossa, tá apanhando feio hoje Tem perto, Lucas Morri, morri, morri Muito cego Tem perto, tem perto, tem perto Não Piscina, piscina Então passou um Vem me ajudar, Fábio Que eu tô morrendo O caçaco tá me matando, Fábio Eu acho que eu Tomei nenhum Meu Deus Ah, mano O Lucas tava na minha tela com o cara cego Aham Que isso, cara Eu sou um bosta Seco Clica Outro tapete Mano, não tô do jeito Mano, eu não tô com o meu amigo Lucas na B Não sei porquê Algum motivo Talvez Essa porra É vara de AK? Não, né? Não, não Não, não Já era Gente, pode ser que seja B, tá? Pera, pera Pode ser que seja B Peguei, peguei, peguei Não tá cedo ainda, cara Calma Agora eu fudei Vou lá Oxi, polex Oxi Bangado, Rio Bangado Faz uma baixa do polex aí Tem mais dois Lucas, mais dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui Dois aqui Voltaram, Lucas Mais um, mais um, mais dois, dois, dois lá, dois lá Nipou, Lucas, pá Nip, Lucas, tá aí Nossa, jogou muito Que o Love Master é esse Lucas, não vamos bangar Fallen Vamos fazer antena Ó, vem cá, me segue Dá tempo de ensinar, confia Ó, bangar antena é o seguinte, ó Você vai subir aqui E vai mirar No meio da antena ali, ó No encontro da Horizontal pra vertical, tá ligado? Tá E só jogar com o esquerdo Aí quando eu pedir, você joga, tá? Mas confia Tá cedo ainda Deixa eles dominarem cá Flashback Ah, igual O Goff tá amassando muito O Goff tá amassando, mano Tá batendo feio Não Esse daí deve tá batendo Duas punhetas por dia, faz mal? De jeito nenhum Boa Ele tá avançando, faz uma pra ele inicial Tá, eu vou fazer uma Fallen God Nossa, se ele conseguir passar ali Que burro demais, mano Aqui eu já tomei, já peguei Volta, volta, volta Volta, prepara a antena pro pai Tchau mãe, beijo Nossa, firmeza Ó, quando eu pedir, tá? Vai, vai rir, eu tô na preparada Tô preparado, tô preparado Eu acho que eu dou pedir Pode fazer, paizão Falei, Lucas, que ela é perfeita Volta, volta Volta pra posição inicial Ah, eu fui muito Fominha Lucas, que sua mãe tá fazendo sair de casa 11 da noite, cara No domingo Dormi com seu pai Eita, cara, já tá aí Nossa Calma, cara Vai, vou fazer, tá? Vai, sai, sai Banguei Meu Deus Passou tudo, Lucas Passou tudo, Lucas Que que é isso? Que que é isso, mano? Ó, deixa eu te ensinar A melhor, a mais segura Ó, você fica aqui, ó Do CT Estrafando, ó Só pegando info Aí quando você vê que o cara vim Você joga smoke aqui, ó E aí quando você jogar smoke Você vai indo no chill aqui Escutando, entendeu? Tá, mas fica aí, já foi Calma aí, com o nofidinho Espera Pode fazer Calma aí, que tem um aqui no muro Eu tenho certeza, ó Se liga Eu falei Mano, que tinha um ali, cara Eu sabia Boa, polegas Nossa, vou ter que pescar mei Alp, respawn Nossa, como é que tem mais aí? O pai, ó O pai vai mostrar pra você Aqui, ó Alp, lecinha Meio, meio, meio Eu parei de atirar Como é que o Lucas perdeu o B? 81 na cavara Nossa Nossa Meio, subiu, vejo Obrigado É explicado, meu filho Tá só Mano, tem bomb aqui Tem bomb Vai, polegas Posso ir no acalm, por favor? Puxa, perfeito A calma, o Fallen também passou esses dias Pode ir Vou pegar Fallen Tem cimento, eu acho Tem cimento aqui na direita na boleta Morriga Que alemão é até vagabundo Tá bom Vem com o pai Encosta a banana e eu morri, tá? Tá 3, 2, 1, eu abro Tá aqui, Luquinhas O Luquinhas é muito bom, mano Tipo, jogar com ele Eu faço uma tranquilidade Uma leveza Uma sensação de... O que é isso? O cara, mano, mandou um... Um horóscopo da rua Tô com um saca de sangue Deve ter Astralis aí Nossa É Astralis, Astralis Spray control Vamos pegar uma killzinha Vamos pegar as killzinhas Vamos pegar as killzinhas Das tralhes Foi, foi É pra caralho Mano, esse cara pegou um lugar periculoso, velho Boa Nossa, o Poderx humilhou o cara É, o Jacan tá no Nip Cara, sua boca Caralho Foi bem na hora, foi bem na hora Outro foi o que você me ouve que tá Nip, né, Ria? Aham É esse, é esse, é esse Aham, aham, é o Jacan É ele mesmo É esse Boa Boa Ganhou Tapete, 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 tapete Eu escutei, não é troca Tava morrer de costa, porra Ah, não Vai te doar Fake bang Nossa Ele smokeou bem O Jet, que rapaz Vai, é muito bom, velho Que isso, mano Vai, vai, faz o horóscu dele Faz o horóscu Jogar com o Plex te passa uma segurança indescritível Principalmente em situações de Klutz A gente sabe que ele terá calma, paciência e muita inteligência Pra conseguir tirar o melhor Ou melhor O pior Do adversário Nossa, é tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui Nossa, Sam Tá apanhando face agora Vai ter mais alguém aí, vai ter mais alguém aí Nossa Esse daqui vai roxar a costa e vai tomar Vou bangar o Lucas Ah, tá lá na base CT, vai tomar TEP Nossa Não, não Pega a bomba, mano Tem C4 Tem nada O que? O que que você falou? Só tem um na Só tem um na Só tem um na Ah, que que é isso? No tapete Mano, eu vou ver, cara Vou, 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 vou Faz isso não, Rioli Ah, não Ué, mas vocês não estão indo Será bem, será bem Tem carinha pra ser minha bi, hein Tu tem carinha pra ser minha bi, hein, mano Tem um Drip Vai combinar com o palha, pai, tem tudo Sauce, Drip Caramba Caramba Coisa doce E a outra É, agora Agora eu fiquei sem plant Bananas Meado meio, meado meio Meado meio, meado meio Boa, eu não vou morrer com essa bomba meio não, hein Ah, nem só bomba, eu tô Alex Moquei CT Pézinho, Pézinho Caiu do pé Tá caixão, hein Limpa a bomba, limpa a bomba Caixão, hein Aí tem golpe Tem na base Acabou Kika, 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 Kika Haha, ó F1, F1 Ai, nossa Nossa, o Giafone todo mundo é F1 É, hein Então, percebeu? Galera, só pra dar brincadeirinha dele Ai, verdade Só pra dar brincadeirinha dele O Giafone, véi Vai tomar no... F1 aí, Goff F1 aí, Goff Olha aí, galera, é diferente do... F1, F1 aí, não F1, F1 aí, não F1, F1, 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 não 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 F1, não